Olá, alunos, na aula de hoje vamos falar a respeito do planejamento situacional. Antes, porém, gostaria de ressaltar a respeito do planejamento em si. Planejamento nós temos, enquanto uma situação problema é ocasionada, e que você precisa atingir um objetivo, você precisa desenvolver algumas técnicas, método, que envolvem o planejamento. Esse planejamento vai ser feito a partir da sua concepção. Importante também o monitoramento do planejamento ao longo do período em que você estiver desenvolvendo ele, e a avaliação também durante o processo. Ao final, também é necessário uma avaliação ex post para você perceber se os objetivos que você tinha anteriormente, eles foram devidamente atendidos, se eles foram atendidos na sua totalidade. Então, o planejamento é tudo isso, você conceber ele, você monitorá-lo, você precisa avaliá-lo durante o processo de desenvolvimento do planejamento, e ao final também para perceber que você chegou aos objetivos que você pretendia. Então, é uma caminhada constante e que é necessário ter esse acompanhamento. De nada adianta você iniciar um processo e achar que ele vai andar por conta própria. Você precisa estar acompanhando ele cotidianamente. Também, nós temos que desmistificar alguns paradigmas a respeito do planejamento. O planejamento, ele não é uma previsão do futuro. Não se trata de você achar que você vai atingir determinada situação ou outra. Mas, como diria Peter Drucker, o planejamento é o impacto futuro das decisões presentes. Então, é a partir do momento que você toma uma decisão hoje, qual é o impacto que isso vai gerar lá na frente. É essa a atitude que você precisa ter. Nós também precisamos separar o que é plano do que é planejamento. O planejamento, como eu já disse, ele é um processo. Por outro lado, o plano, ele é algo estático, é algo momentâneo, é algo que você chega a um determinado documento, por assim dizer, um documento que vai te levar a algumas ações, mas ele se diferencia do planejamento por esse simples aspecto. O planejamento é um processo. Por outro lado, o plano é algo estático, algo momentâneo, um documento que você elabora em um determinado momento desta trajetória. Então, dentro do mesmo planejamento, nós podemos ter vários planos. Nós podemos ter vários planos a partir do monitoramento que você vai desempenhando. Você pode chegar a documentos, a variados documentos, variadas ações dentro do mesmo processo de planejamento. Também a gente precisa falar um pouquinho a respeito do planejamento enquanto tática e enquanto estratégia. A tática, ela vem a ser essa proposta de ação, você buscar tornar algo possível para atingir um determinado objetivo. Isso é a tática. Por outro lado, a estratégia é o uso de determinadas, dessas táticas, para que você produza uma mudança situacional dentro desse seu processo de planejamento. O problema em si, então, o que vem a ser essa ideia do problema? O problema, ele pode ser algo determinístico, em que você tem as situações em que uma determinada ação vai produzir um resultado esperado. Você tem a possibilidade do problema estocático, que é, através de dados estatísticos, a possibilidade de você atingir o objetivo considerando uma determinada probabilidade. Também temos aquelas situações do problema de incerteza dura, que o passado já ocorreu. Muitas vezes a gente usa ou utiliza o planejamento com base em dados históricos, mas essa incerteza, ela pode não levar aos mesmos resultados. Então, os dados históricos, eles servem apenas como uma referência, porém, o futuro está em aberto. Ele pode ocorrer da mesma forma ou de uma forma completamente diferente daquilo que já ocorreu no passado. Então, por esse processo é importante também no desenvolvimento do planejamento se pensar nisso. Também temos a questão da produção social, que a produção social é desenvolvida por determinados atores que vão agir dentro desse processo de planejamento, que desempenham seus determinados papéis, como atores que são, atores sociais, desempenham determinados papéis dentro do processo de planejamento, como, por exemplo, o agente público. Enquanto agente público, ele tem um papel definido do que vai exercer. Enquanto membro, pessoa, indivíduo da sociedade, ele desempenha o papel de cidadão. Mas, quando ele ocupa um cargo de agente público, ele está desempenhando esse papel como agente público. E o planejamento do governo, então, ele também tem algumas etapas. O planejamento do governo, ele tem o projeto do governo, o que fazer, que se busca o que fazer, a capacidade do governo, que é a eficiência e eficácia de fazê-lo, se tem as pessoas que podem desempenhar isso, ou, ainda, a governabilidade do sistema, que são as condições e dificuldades que se há para se fazer isso. Então, dentro desses três âmbitos do governo, que são o político, econômico e os problemas cotidianos que o governo enfrenta. Dentro disso, nós temos relações, que são as relações de poder, as situações também, como, por exemplo, a escassez de recursos. Isso tudo deve ser trabalhado nesse âmbito. Precisamos diferenciar os dois tipos de planejamento que temos. Planejamento normativo tradicional e o planejamento estratégico situacional. O planejamento normativo tradicional, ele leva e tem como referência a administração científica, que é lá do início do século passado. com o Taylor, File, em que se entendia que era necessário uma pessoa, um grupo, pequeno de pessoas, um departamento, que tivesse a capacidade e a competência para desenvolver o planejamento. Que essas pessoas poderiam planejar por toda a organização, por toda uma determinada instituição. Por outro lado, o planejamento estratégico situacional, nós temos a situação que todos os atores sociais têm essa condição de planejar. Todos que estão envolvidos no processo de planejamento podem e devem participar do processo de planejamento. Então, é essa a principal diferença. Nós tivemos uma evolução ao longo do tempo de transição entre o que era planejamento normativo e o planejamento situacional. Embora muitas instituições ainda nós vamos perceber a presença dos dois, tanto do planejamento normativo como do planejamento situacional. A respeito do planejamento estratégico situacional, nós temos a situação normativa dentro dele, que é como ele deve ser, o método de desenvolvimento do planejamento. Nós temos a questão explicativa, que é o porquê do planejamento, a justificativa do porquê que está se fazendo esse planejamento nessa determinada atividade. Temos também o estratégico, se ele pode ser desempenhado, se ele pode ser desenvolvido. E nós temos a situação tático-operacional, que é justamente a ação, o agir, que é importante. Claro, você tem todo esse momento de concepção, mas no momento de agir da ação, é necessário colocar isso a campo. Isso, dentro desse processo de concepção, então, como você vai determinar que aquela determinada condição chega a ser um problema? Essa é uma das situações importantes, mais importantes dentro do planejamento. Determinar um problema como tal, sendo um problema de fato, e não uma causa para outro problema. Então, precisa ter essa definição clara. A seleção dos problemas também é importante, você estabelecer valor para os problemas. Esse estabelecimento de valor é você priorizar, porque nós sabemos que diante da própria escassez de recursos, você tem que dar prioridades. E qual é a priorização que você vai estabelecer? Dentro dos processos de planejamento que nós observamos, existem várias formas, métodos de você desenvolver isso. E esses métodos, eles levam a você desenvolver algumas prioridades, inclusive você podendo atacar algumas causas em detrimento de outras, porque você, atacando uma causa prioritária, você já vai estar resolvendo outras situações que levam a determinados problemas futuros. Então, essa situação, e dentro desses métodos que eu estou colocando, nós temos, por exemplo, a árvore explicativa, que você vai ter causas e consequências dos problemas, tanto causas internas como causas externas, causas que fazem parte da sua alçada de decisão e aquelas causas que fazem parte de um arcabouço de decisão de outro setor ou departamento. O fato é que se você descreve mal o problema, você vai explicar ele mal, você vai atacá-lo mal e você vai avaliá-lo mal. Então, é necessário que esse processo seja feito de uma forma efetiva, bem elaborada. E por isso a importância também de estudar o planejamento enquanto conceito, para não incorrer em erros como este. E desenhar os processos considerando as condições de incerteza próprias do jogo social, que são algumas variáveis que estão fora do alcance e cenários alternativos que você precisa fazer. Então, você precisa desenhar esses processos considerando essas incertezas. Em relação às causas que vocês identificaram que fazem parte das demandas de outros setores, o interessante é que seja desenvolvida uma operação de demanda, que é você passar um documento para esse determinado departamento ou setor, para que ele possa atender a essa ação, desenvolver uma ação para atacar determinada causa de um problema que você identificou, que faz parte das suas atribuições. através disso, pretende-se e entende-se que vai se conseguir resolver um problema em sua totalidade, atendendo aos diversos atores que em algum momento vão estar atendendo a esse planejamento. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para a aula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima aula. Agradeço muito a aula de hoje. 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 Legenda Adriana Zanotto